A décima sombra de Megumi sempre foi um segredo em Jujutsu Kaisen, seria uma quimera na totalidade? A sombra de um demônio? O próprio usuário se tornando ela? Não, a décima sombra de Megumi foi revelada e ela não é nada do que imaginamos. Gojo por outro lado se prepara para usar o seu maior triunfo, um poder capaz de devastar uma cidade e deixar uma cicatriz permanente na face da terra. Quer saber tudo sobre o ápice da luta de Gojo e Sukuna e qual é a décima sombra de Megumi? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou dar um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, capítulo 234 de Jujutsu Kaisen está insano, estamos chegando no ápice da luta de Gojo e Sukuna, eu acredito que o próximo capítulo é pelo menos o penúltimo dessa luta e as coisas estão esquentando. Mahoraga utilizando o desmantelar do Sukuna, já viu isso? Insano né? E o Gojo utilizando o seu azul máximo. Poderes além da imaginação, da compreensão, mas que eu trouxe tudo explicadinho para você assistir até o final desse vídeo porque vai explodir a sua mente, só que antes, aquele recadinho rápido né? Volta no Mangói Premium Best para conseguirmos chegar na final e garantir um troféuzinho para a pior geração de todas. Se você curte o canal, clica no link aí que está na descrição, primeiro comentário, leva dois segundos, deixa o seu votinho me dar essa força e é isso, recadinho dado. Vamos falar tudo agora, eu deixo o Jujutsu Kaisen 234. Nosso capítulo começa com o Yuto Kotsu dizendo que vai se juntar à batalha para ajudar Gojo, mas um ambiente aquecido começa a surgir quando o Kashimo avisa a Yuta para não interferir. Kashimo acrescenta que, pelo menos, não é o Yuta que deveria ser o próximo a lutar contra o Sukuna. Vale lembrar que Hajime Kashimo é um dos feiticeiros mais fortes que o Kenjako conheceu há 400 anos atrás. Embora Kenjako o considerasse inferior a Sukuna, ele respeitou a força de Hajime e o convidou a fazer um voto vinculativo para poder participar do seu jogo de eliminação. Mesmo sendo o homem idoso naquela época, Hajime poderia dizimar campos inteiros de batalha e deixar numerosos cadáveres desmembrados em seu rastro. Lembrando que, para quem gosta de Hunter x Hunter, ele é basicamente uma versão do Kiru aqui com sua eletricidade, o que já mostra não só a homenagem, mas o quanto ele é perigoso. Hakari pede a Yuta para se acalmar e diz que o Gojo pediu que eles só o acompanhassem em combate quando ele ficasse mais fraco do que eles. Mas o Yuta repreende essa permanência, já que a expansão de domínio do Sukuna está desativado nesse momento, permitindo um ataque do grupo. E ele poderia ajudar Gojo, pelo menos tirando os dois Shikigamis de batalha, utilizando o Rika. Yuji fica ao lado de Yuta e o incentiva a seguir em frente, mas nesse meio tempo, a Maki acaba dizendo a Kashimo para não se esquecer do seu papel em combate. Se ele for derrotado agora, parte do plano alternativo vai desaparecer. E Yuta acrescenta que eles deveriam apostar, dizendo que se eles vencerem Sukuna agora, o seguro de Kashimo não será mais necessário. Yuta dizendo que definitivamente seria capaz de lidar com o General Mahuraga e com Agito. Isso é muito legal e mostra aí a força de um dos discípulos de Gojo. Mas ainda é legal ver que o sinal verde para ajuda é quando o Gojo ficar mais fraco do que eles. Então isso ainda não aconteceu. Eu sinceramente, eu gosto da ideia do Gojo ser salvo por seus alunos, porque isso é o que o Gojo sempre quis, ter aliados fortes que lutassem ao seu lado. Se eles apenas se sentarem e assistirem o seu sensei morrer, eu não sei. Para ser sincero, eles não deveriam estar escutando Kashimo agora. Eles deveriam sim pular e ajudar o seu mestre. Mas eu sei que não é o que o Gojo quer, é a sua luta. Mahuraga e Sukuna adaptados estão sendo um pouquinho demais, pois toda essa luta foi uma luta em que Sukuna foi tirando as escamas de Gojo. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque temos que ver o trunfo de Kashimo sendo utilizado. Sua expansão de domínio, com certeza, nunca foi mostrada. Mas certamente é a sua técnica inata. A técnica amaldiçoada de Hajime é atualmente desconhecida e ele se abstém propositalmente de ativá-lo, porque só pode ser utilizado uma vez. Imagina a potência disso, hein? Hajime quer usá-lo contra Sukuna. Yuta fica de mau humor pensando que realmente ele pode ser apenas um obstáculo, mas Kashimo diz que esse não é o ponto. Esta é a luta de Satoru e é ridículo interferir nela. Hakari suspeita que o Sukuna também possa ter um coringa escondido nas suas mangas e está preservando para mais tarde. Então, se os feiticeiros se intrometerem na luta agora, o Sukuna vai poder utilizar isso contra eles. O coringa certamente é o presente de Yorozu, porque eu não acho que ainda vamos ver a técnica amaldiçoada de Sukuna, que, se lembrem, não foi nomeada. De volta à luta, Gojo evita os ataques de Agito e de Mahoraga e acerta Agito com Black Flash, mas isso não prejudica a quimera. Ele tenta atacar a cauda, mas o Gojo apenas arranca ela e Agito cura sua cauda novamente. Gojo percebe que Agito é composto de Nue, que herdou a grande serpente, o tigre e o cerbo, mas, como não está adaptado ao ilimitado, acaba recebendo danos normalmente e como assim? Gojo fala sobre um novo Shikigami que se fundiu com Agito, casualmente nos revelando a décima sombra de Vengu. Isso é muito anticlimático, convêmos. Ao que tudo indica, o tigre é o décimo Shikigami que faltava na técnica das dez sombras e já acabou, inclusive, sendo fundido. Acabamos de perder o Shikigami do tigre que nunca vimos e também o Servo da Cura. Poderia Sukuna estar usando os poços do abismo desconhecido que só mescla sombras e com isso Agito pode ser destruído sem prejudicar Nue e as outras sombras que foram usadas para se mesclar? Eu realmente acho muito difícil, já que a grande serpente já foi destruída por Sukuna no passado e só poderia aparecer na totalidade, o que significa que foi Nue quem herdou o poder dos Shikigamis mortos. Isso significa que Gojo matando a Chimera Agito, ele estará morto para sempre e o Megumi vai perder quatro Shikigamis para sempre de uma única vez. Mas, obviamente, seu poder pode ser dado por outro dos Shikigamis restantes. Quem matou o Servo e o tigre? Você se pergunta. Sukuna, com certeza, assim como ele domesticou Mahuraga fora das telas. E eu acho que a razão que ele fez isso é porque esses Shikigamis por si só são fracos demais para Gojo e seriam mortos em um único instante. Então ele os matou para criar a Chimera Agito que, como podemos ver, conseguiu durar um capítulo inteiro. E com isso ele colocou um pouquinho de pressão aí em Gojo, né? Além de for ele ser também uma cura de forma um pouco mais fácil do que somente o Servo. Como a totalidade vai levar o único Shikigami herdando todas as sombras quando todas as outras foram destruídas, muito possivelmente o Sukuna vai liberar o poder da ressurreição e vai trazer seu corpo original de volta à vida. Podem anotar aí. Bom, voltando à luta, Mahuraga corta alguns tijolos em direção ao Gojo e o ataca, mas o Gojo se esquiva e dá um belíssimo chute no general. Gojo acha que será problemático se a Chimera Agito curar Sukuna, então ele poderia destruí-lo primeiro. Sukuna também faz planos dentro das suas sombras para não deixar Gojo utilizar o seu roxo. Porque quando Gojo acertou o vazio roxo no poder máximo a 200%, ele foi capaz de enfrentá-lo, já que estava bem longe e escapou apenas com seus braços danificados. Mas o Sukuna diz que ele não está nas suas melhores condições agora. Então se ele for atingido com o roxo a 100%, será fatal para o Rei das Maldições. Sukuna então instiga Mahuraga a mostrar para o que realmente foi invocado. A roda de Mahuraga gira e olha só, corta o braço direito de Satoru Gojo. Sukuna elogia o general enquanto todos os feiticeiros ficam confusos e em pânico. Shoko grita que isso não é bom para Gojo porque sua cura está mais fraca agora. Sukuna reaparece das sombras, chuta Gojo em direção a Agito que está esperando com um ataque preparado para atingir o maior feiticeiro de todos. Agito dá um socão na cabeça do Gojo, mas o Gojo então invoca um orbe azul e diz a Agito com um sorriso malicioso que há algum tempo atrás ele não era digno de estar em combate. Gojo só Kajito com apenas o seu braço esquerdo, utilizando o seu azul com poder máximo, fazendo a quimera explodir nos ares. 41 segundos, após esse azul um ataque roxo é disparado por Gojo. Esse ataque destruiu Shinjuku e uau, esse final me pegou. Primeiro estou feliz que o braço do Gojo está se regenerando ali. Eu tenho a impressão de que ele vai precisar dos dois braços para lançar esse vazio roxo com força total. Mal posso esperar para ver o dano que isso vai causar. Agora para mim o brilho do capítulo está em Mahoraga utilizando a habilidade de Sukuna. Aquilo foi um desmantelar, isso é insano. Só precisou de tempo para se adaptar porque a roda girou antes dele desencadear um ataque que o Sukuna utiliza e isso para mim é insano. Quanto ao roxo que vai destruir Shinjuku, que acontece 41 segundos a partir daqui desse azul máximo sendo disparado, significa, meus amigos, que provavelmente veremos essa transição para o roxo já no próximo capítulo e que indica que o penúltimo capítulo dessa luta está sendo feito. Se Gojo conseguiu lançar esse roxo eu tenho certeza que Mahoraga vai cair para sempre. Sukuna não está curado, isso é certo. Agito sendo destruído, todos os Shikigamis usados no processo de fusão. Mas ele pode não cair aqui porque tem uma carta na manga. Gojo, por outro lado, pode sofrer danos maiores. Outra coisa, eu não pensei que o vazio ilimitado que ele mencionou no outro capítulo fosse apenas o roxo vazio totalmente carregado. Eu realmente queria ver um novo poder de Gojo, mas tomara que isso seja, sei lá, uma dica de que ele vai mostrar um novo poder mais à frente contra outro inimigo. Esse capítulo também mostrou que Satoru sabe tudo sobre a técnica das 10 sombras, assim como Zenin sabe tudo sobre o ilimitado. Próximo capítulo será o capítulo mais decisivo dessa luta. Bandeiras negras de mortes estão em alta para ambos os personagens. Sukuna diz que ele não está com sua saúde plena e que outro vazio roxo seria fatal para ele. O capítulo termina com a narração dizendo que 41 segundos depois o roxo de Gojo vai deixar uma cicatriz em Shinjuku. Já para Satoru, o capítulo anterior afirma que pensamentos de morte estão crescendo na mente de Gojo e sua cura está diminuindo. Chegamos finalmente no ápice da maior luta de feiticeiros dos últimos mil anos. Nossa, que capítulo, né galera? Cada capítulo dessa luta eu acho sensacional, fenomenal. Eu quero muito ver isso aqui na animação. Mahoraga utilizando o que parece ser o desmantelar de Sukuna foi uma coisa mais surpreendente que eu vi, sem dúvidas. O azul poder máximo do Gojo é insano pra caramba. Dá para ver o que ele consegue fazer. Agora esse roxo que vai deixar uma marca em Shinjuku 41 segundos depois, eu acho que é o último golpe de Satoru. Quem vai ser vencedor? Quem vai ser o ganhador dessa luta? Gojo, eu acho que ele continua vivo, mas pode acabar tendo, quem sabe, alguns efeitos colaterais por conta dessa batalha. Quem sabe ficar em coma pelo uso excessivo de tanta energia. Sukuna nem mostrou a sua técnica amaldiçoada. Está se falando apenas das habilidades do Megumi. E como eu disse, logo no comecinho dessa luta, isso aqui é uma luta que remete novamente à luta de mil anos atrás, mas quando um usuário das 10 sombras e um usuário do ilimitado lutaram e ambos morreram no processo. Talvez aqui tenhamos um empate. Ninguém saia como vencedor e o Sukuna consegue por fim reunir com a totalidade a última sombra e usar a ressurreição. Talvez seja seu plano desde o começo, que Gojo destruísse todas as sombras pra que ele conseguisse usar a totalidade e ressuscitar o seu corpo pra voltar com força total. É isso. O que você achou do capítulo? Gostou? E desse vídeo? Se você gostou, deixa o like pra eu saber. Até a próxima. Melhor por assistir. Fui.